O amor tudo sofre, tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Hoje o dia pra mim nasceu mais colorido, tenho todos os motivos pra comemorar. Todas as flores que vejo estão se abrindo, hoje estou muito feliz, não dá pra desfaixar, não dá. Hoje estou muito feliz, não dá pra desfaixar. Tudo o que desejei hoje está se cumprindo, estar sempre ao seu lado é tudo pra mim. Hoje eu tenho certeza, você é um presente de Deus, e ele com o seu amor foi quem o sumiu. Ah, te recebo, de uma forma especial, é o meu desejo, está sempre ao seu lado. E o meu sonho, hoje vai realizar, pois encontrei em você minha outra... Meu Deus e meu Pai, nós consagramos agora essa aliança, Pai, em nome de Jesus. Amém. Qual que é a aliança do irmão Manoel e do irmão Manoel? Eu vou dizer que o irmão Manoel pode pegar a aliança do irmão Manoel e do irmão Manoel. Essa é a aliança. Mas antes de eu perguntar para o irmão, né? Irmão Manoel, o senhor promete amar a irmã? Minha irmã Manoel, honra-la, respeitá-la, não é? Até que a morte nos separe? Sim. Sim. Claro, vou virar a mão dela, até que a minha irmã se separa, Pai. Amém. Então, por gentileza, o Manoel põe a aliança do irmão Manoel. Olá, Pai. Olá, Pai. A senhora promete amar o irmão Manoel em todos os momentos de dificuldade, na hora da enfermidade, na hora da saúde, quem sabe na hora de alguma tristeza que pode acontecer, independente... Sim. Sim. Então, por gentileza, o Manoel põe a aliança do irmão Manoel. Vocês podem ficar de frente para o irmão Manoel. Beija, 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 beija. Foi Deus quem me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver. Um grande amor assim, foi Deus, foi Deus. Num oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi, quando te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi. Quando te vi, quando te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. feliz Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais. Foi Deus